Amados irmãos, boa noite. A paz do Senhor sobre a minha e a sua vida. Estamos unidos em mais uma corrente de oração. A partir de agora, vamos levantar as nossas mãos, olhar para os céus e clamar o nome de Jesus. Pedir para Deus, para o Espírito Santo, cuidar de cada um de nós, olhar para as nossas vidas, olhar para as nossas casas, para as nossas famílias e nos proteger e nos abençoar. Eu já abro esta corrente de oração com Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E é o que nós estamos fazendo aqui neste momento. Estamos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E nós cremos que Deus vai acrescentar à nossa vida tudo aquilo que buscamos, tudo aquilo que colocamos no altar do Senhor. Deus é fartura. Deus é fartura. Deus planta na minha vida e na tua vida a melhor semente. E nós temos que dizer, Deus, obrigado por este momento lindo. Momento em que nós paramos tudo, tudo, para clamar o teu nome. Paramos tudo. Muitos entram nos seus quartos, fecham as portas, para ter 100% de silêncio. Porque este encontro é um encontro muito especial. Eu, você e Deus. Estamos aqui juntos. Os anjos estão ao nosso redor. De mãos abertas, nos protegendo, nos guardando. E Deus vai nos abençoar. Deus vai cuidar de cada um de nós. Deus vai nos proteger. Porque eu creio que o nosso Deus é um Deus presente na minha e na sua vida. Amados, as promessas de Deus são para sempre. As promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas. Se Deus está conosco, é porque Deus está prometendo o melhor para nós. Deus não mente. Porque Deus nos ama. Deus é fiel. E Deus quer o melhor para mim e para você. Deus promete perdoar todos os nossos pecados. Aceita Jesus. Diga para Jesus, Deus, perdoe todos os meus pecados. Eu quero andar no teu caminho a partir deste momento. Eu quero que o Senhor seja o salvador da minha vida. Tenha misericórdia de mim, Pai. Me proteja, Pai. Me guarda. Oh, amado irmão. Jesus é o teu salvador. Senhor, Jesus, perdoe os teus pecados. Jesus promete estar comigo, com você, todos os dias de nossas vidas. Deus promete vencer todas as lutas, as dificuldades, junto com a gente. Deus promete que o Espírito Santo vai nos guiar todos os dias. Todos os dias. Vai nos livrar de todo pecado, de todo sofrimento. Amados irmãos, Deus se faz presente nesta oração. Deus se faz presente nesta corrente de oração. E Ele quer o melhor para nós. Confia em Deus. Confia na palavra de Deus. A minha vitória, a tua vitória, já está nas nossas mãos. Deus, eu deixo também números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Jamais. Tudo que Deus promete, Deus cumpre nas nossas vidas. Deus fala para mim, para você e Deus age nas nossas vidas. Deus não é o Deus do arrependimento, não, não. E Deus não é homem para que minta. Oh, amado, as promessas de Deus estão sobre as nossas vidas. Deus não mente. Podemos confiar nas promessas porque o nosso Deus é fiel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém. Aleluia, glórias a Deus. Vou dar agora sete glórias a Deus ao nosso Deus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Deus, amado Pai, estou aqui diante de ti, Pai, clamando o teu nome. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia de mim, Pai. Me carregue no teu colo, Pai. Me sustenta, me guarda. Mas não me abandona, Pai. Não me abandona. Não me deixe sozinho, Pai. Segure nas minhas mãos. Guie-me, Pai. Vai à minha frente, abrindo caminhos, me protegendo de toda a seta do inimigo, de toda a maldição, de toda a oração contrária. Eu peço em nome de Jesus. Senhor, guarda nossas vidas. Senhor, guarda as nossas vidas. Olha, Senhor, para nós. Cuida de nós, Pai. Cuida de nós. Oh, meu Deus, nos proteja, Pai. A luta é muito grande. A batalha é muito grande. Mas eu creio que o Senhor, o nosso Deus, se faz presente na minha vida. Em nome de Jesus. Envie esta mensagem para o WhatsApp e Facebook, de amigos e familiares. Nos ajude a levar a palavra de Deus a quem precisa. Se inscreva em nosso canal. Aperte inscrever-se em vermelho. Depois aperte o sininho. Depois aperte todas. Dê o seu like, o seu joinha. Nos ajude a levar essa palavra para mais pessoas. Nosso muito obrigado para você que está fazendo sua doação, sua contribuição para este canal. Esta ajuda tem sido muito importante para que a gente possa manter este canal no ar todos os dias. Que Deus te dê em dobro. Que Deus te proteja. Que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amados irmãos, O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus quer o melhor para nós. Se Deus muitas vezes nos repreende, É porque é uma repreensão de Deus. É uma repreensão dos céus. Então se muitas vezes Deus nos repreende, É porque o teu amor por nós é infinito. Então muitas vezes Ele puxa a nossa orelha. Ele nos repreende porque Ele quer o melhor para nós. Amados irmãos, Compreender a correção é amadurecer. Então amadureça. Amadureça na vida. Amadureça no teu pensamento. Amadureça espiritualmente. Compreender a correção que vem de Deus. Amadureça no teu pensamento. Amadureça no teu pensamento. Deus chama a nossa atenção. Faz um ato de correção. Porque Deus nos ama incondicionalmente. E Deus nos repreende nos momentos necessários. Nós temos que exortar o nome de Deus. Nós temos que exortar o nome de Deus. Nós temos que clamar o nome de Deus. Temos que pedir a tua edificação nas nossas vidas. Porque é uma oportunidade que Deus está nos dando. Para a gente se realinhar a vontade dEle. Você entendeu? A repreensão de Deus é uma oportunidade que Deus nos dá. Para que eu e você possa se realinhar a sua vontade. E seguir a tua palavra. Em nome de Jesus. Permaneça na torre de vigia. Orando e vigiando o tempo todo. O muro de fogo está ao nosso redor. Nos protegendo de toda a oração contrária. De toda a seta do inimigo. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te dê paz. Que dê vitória. Em nome de Jesus. Diga comigo. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Legenda Adriana Zanotto